É meus amigos e minhas amigas, a Pfizer agiu super rapidamente e acabou de emitir um comunicado aqui no Brasil que até o início de novembro estará submetendo o seu pedido junto à Anvisa para a autorização da administração da sua vacina para as crianças de 5 a 11 anos de idade aqui no Brasil, que notícia maravilhosa. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, o Antônio, meu filho caçula, e eu não vejo a hora dele completar 5 anos de idade e a Anvisa aprovar a vacina da Pfizer para que eu possa imunizá-lo, para que eu possa protegê-lo. Eu amo muito meu filho, sou imunologista, acredito no potencial das vacinas, não sou negacionista longe disso. Vacina não transforma ninguém em jacaré, vacina não faz ninguém contrair HIV. Tudo isso é argumento de gente que não compreende das coisas. Se você é pai, se você é mãe, fique atento porque nas próximas semanas, provavelmente, nós teremos a primeira vacina aprovada no Brasil para a administração em nossas crianças. Tudo isso acontece depois que um comitê científico independente, que presta assessoria ao FDA lá nos Estados Unidos, é a Anvisa dos norte-americanos, recomendou a aplicação da vacina da Pfizer nas crianças norte-americanas de 5 a 11 anos de idade após constatar que a vacina é segura e tem uma eficácia superior a 90% de proteção contra a Covid-19. Nesse cenário, é muito menos arriscado uma criança tomar uma vacina da Pfizer do que se expor ao coronavírus. Um outro ponto muito importante, a dose que vai ser administrada nas crianças equivale a um terço da dose que é administrada em adultos. Tudo isso faz parte de um estudo que foi bem conduzido, com resultados bastante consistentes e que deram a chancela lá nos Estados Unidos para que essa vacina dê o primeiro passo em direção à aprovação de administração em crianças no mundo inteiro. Temos que proteger nossas crianças, é o nosso papel, é a nossa obrigação. Tenha consciência, acredite na ciência, vacina para todos já, inclusive para nossas crianças. Vacina não transforma ninguém em jacaré, nem transmite HIV. Tchau, boa quarta-feira.